Eu tô pegando a empregada da vizinha, meu pai Eu tô pegando Eu tenho tempo que ela tá me cozinhando, meu pai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, meu pai Eu tô pegando Eu tenho tempo que ela tá me cozinhando, meu pai Tô temperando E não copina a madeira, passarinho de voo Se pensando para coração da moço No que ela quer eu dou Coração da moço É só desmartelo, me chama que eu vou E me parece que ela tá gostando, meu pai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, meu pai Eu tô pegando Já faz um tempo que ela tá me cozinhando, papai Eu tô gostando Eu tô pegando Eu tô pegando a empregada da vizinha, meu pai Eu tô pegando Já tenho tempo que ela tá me cozinhando, meu pai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, meu pai Eu tô pegando Já tenho tempo que ela tá me cozinhando, meu pai Tô temperando Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, meu pai Eu tô pegando a empregada da vizinha, meu pai Obrigado.